Quinta-feira, um dia em que o mais interessante é assistir vídeos do bichano dormindo. Mas calma, isso acabou, porque agora as quintas são de estreia. Nunca estive melhor. Sinto cheiro de sucesso. Há novos episódios de Game Shakers, The Thundermans e School of Rock. Essa foto é boa. Todas as quintas de fevereiro. Na Nick.